A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, gente? Eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria e vim trazer aquela alegria aqui da gente pintar uma terceira rosas aqui, né? Pintamos essas duas ontem, né? Estamos tendo um curso completo de rosas aí totalmente gratuito, tá bom? Então, já compartilha, curta e comenta. Deixe aquele seu comentário, tá? Aquele comentário produtivo que a gente precisa bastante. Gente, ó, eu tenho aqui duas rosas, né? Foi feita sem riscar. Eu quero fazer aqui uma terceira rosa, tá? Tudo encaixadinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar essa terceira rosa, vou pegar o mesmo verdezinho aqui que eu esfumei, tá bom? Vou pegar um pituar e essa rosa, gente, só precisa você esfumar, ó. Só precisa você circular aqui, ó. Vou marcar aqui um círculo, tá? Vamos fazer uma terceira rosa aqui, ó. E aí eu já dou aquele esfumado dessa rosa, ó. Sumando. A nossa rosa vai ser esse círculo, tá bom? Gente, outra coisa que eu vou passar aqui rapidinho para vocês é que já estamos findando a semana de rosas. Então, se você quer a apostila do projeto de rosas, de todas essas aulas de rosas, né? A apostila que vai te ajudar, gente. Essa apostila tá ajudando muita gente. Então, se você quer aprender rosa, eu acho ela essencial, fundamental. Essa apostila que custa apenas 10 reais, que vem todos os gráficos das aulas de rosas, né? Já marcado sombra, gente. Então, ó. Tem esse zap aqui que é próprio para apostila, gente. Ó, esse aqui, tá vendo? Próprio para apostilas, certo? Certo? Outra coisa, rapidinho aqui na nossa live, é outra coisa que eu quero dizer para vocês. A maior dificuldade de vocês é o quê? O degradê de cores, né? Por exemplo, essa rosa aqui, a gente vai pintar ela de coral. Professor, ou, perdão, de vermelho. Mas, professor, eu não sei qual a luz, professor. Eu não sei qual a sombra. Me ajude, pelo amor de Cristo. Gente, o que é que a gente tem de fazer? A cor do meio, uma cor para a sombra, que é o vinho, e uma cor para a luz. A luz, eu vou usar o coral. Ó, perceba que ela parece com o vermelho, mas é mais fraca. Eu poderia usar o coral, eu poderia usar aqui o vermelho vivo, ó. Mesmo sendo vermelho, perceba que ele é mais fraco, né? Agora, olha o vinho. O vinho é o quê? Ó, olha lá os tons. Ó, base, que é a que eu vou preencher, luz e sombra. Então, para quem está iniciando, tem que saber nessa regrinha de três. Deixa eu pegar aqui outra regrinha de três para vocês verem. Por exemplo, aqui do verde. Qual o verde que combina com o verde oliva? Né? Eu tenho o verde pistache. Ah, professor, e aí, me ajuda nessa coisa? Nessa combinação de cores? Eu tenho, gente, um apostilo. Eu já até comuniquei aqui para vocês, que é essa aqui. Deixa eu mostrar. E ela está a pena, gente. Dez reais. Olha lá, ó. Calma. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Só um minuto. Pra vocês verem. Calma, deixa de pressa aí, tá, pessoal? Vamos aqui, gente. É uma aulinha nossa. O tempo todo é nosso aqui. Tá bom? Ó. Tá vendo aqui, gente? Que eu tenho todas as cores, as combinações delas. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo. Qual a combinação do rosa escuro? Aí tá aqui. É porque daí não dá para ver bem, ó. Mas dá para ler aí, gente, ó. A combinação do rosa escuro, sombra, púrpura e luz, pode utilizar o rosa bebê, ou rosa candy, ou rosa inglês, ou tutti-frutti. Observação. Essa combinação de cores também serve para a cor fluorescente maravilha, que é uma cor rosa maravilha. Uma rosa má sorte. Entendeu? Então, gente, essa apostila, para você que está iniciando, você não pode perder ela. Todo mundo tem de ter ela. Porque ela tem o degradê das cores, ó. Vermelho. E aí, qual a combinação do vermelho que eu falei agora? Vermelho escarlate ou vermelho tomate? É a base, né? A cor. Qual a sombra dessas duas cores? A sombra é o vinho e a luz é o vermelho vivo ou vermelho fluorescente. Caso queira deixar menos vermelho, você pode clarear com o rosa chá. Você pode usar o rosa chá. Ó, vamos lá descer aqui, ó. Tem do outro rosa, do vermelho natal, do púrpura. Se você quer pintar uma rosa violeta, qual a cor? Sombra violeta para luz, lilás bebê. Lilás ou lilás bebê. E o verde, gente? Será que tem do verde, ó? Tá vendo? Tem de toda, gente. Tem do branco, tem do lilás, tem do azul. Tem todos os degradê de cores. Tá? Por isso que eu tô mostrando aqui, ó. Tem do amora, do amarelo. Amarelo ouro ou amarelo gema. Sombra, siena natural. E luz, amarelo canário. Tá vendo? Ó. Tem do laranja. Tem do papaya. Ó, gente. É muita mistura de cores. Muito degradê. Então, você só não aprende também aí os degradê deles, se não quiseres. Ó. Verde pistache. Tons verdes. Ainda tem aqui explicando. Ó, tons verdes. Verde pistache para a base. Verde oliva para a sombra. Para a luz, pode usar amarelo bebê ou marfim. Ou até mesmo branco. Tá, gente? Ó. Tem do verde maçã. Tem, ó. Cores, por exemplo. Sépia, terra queimada, marrom, jacarandá. Utilizamos para envelhecer os elementos. Pintar efeito amadeirados, cobre ou objetos envelhecidos. Ainda tem isso. Então, é uma apostila perfeita. Tá bom? E custa 10 reais, gente. Você recebe ela na hora. Tá bom? Gostaram? Professor, como que eu peço essa apostila? Gente, para pedir, né? Tá aqui o zap, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui o zap. Chama nesse zap e pede a apostila. Misture, é, degradê de cores ou mistura de cores. Combinações de cores ou degradê de cores. Você vai amar, gente. Não perca essa apostila. Todo mundo que está iniciando tem de ter essa belezura. Vamos lá para a nossa regrinha. Vermelho, tomate, ó. Ou escarlate. Eu venho aqui, ó. Obrigado a todos que estão compartilhando, gente. Vocês são demais. Ó, preencho. Preenchi ali, tá bom? Colocar mais um pouquinho aqui no meio. E quando eu vou distanciando para as bordas, tá certo? Eu só essumo, ó. Eu só essumo aqui em volta. Vendo? E aí, gente? Qual a sombra dessa rosa? A sombra do vermelho, ó. Tá vendo que a pessoa precisa do guia de cores? A sombra do vermelho. O vinho. Então, eu pego aqui o vinho. Dois dedos aqui da boca. Ó, dois dedos. Eu faço a boca, ó. Marquei os dois dedos. E faço a profundidade da boca da nossa rosa. Ó. Tá vendo? Marca mais um dedão. E aí, você vai fazer o quê? Marquei mais um dedo. E eu venho, ó. Como ela tá aqui por baixo das demais, gente. Então, eu venho aqui com essa sombra. E já dou aqui, ó. Uma mesclada a mais. Tá vendo? Porque ela tá por baixo dessas outras. Tá vendo? E aí, eu vou pegar agora o quê, gente? O que é que a gente vai pegar? Vamos pegar, ó. O coral. Fica linda essa combinação. Boa tarde a todos. Parecia que fazer uma livezinha pra vocês. Pra tá aprendendo mais, cada vez mais, né? Quero que vocês aprendam cada vez mais. Em nome de Jesus. Ó, coral. E hoje à noite, às 19 horas, tem o quê? Aulão de rosa, né? A sétima aula do curso grátis de rosa, gente. Terminando essa semana o curso. Já termina essa semana, né? Vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Mas aí vai vir um curso melhor ainda. Que é um curso que eu tô preparando de cestas, vasos. Eu não vou contar tudo, não. Vou guardar segredo pra vocês, tá bom? Ó, com coral eu venho de um lado, do outro, tinta na ponta, circulei, a boca, circulei. Ó, tinta na ponta do pincel. Eu faço uma vírgula, outra vírgula. Gente, olha que linda ela fica com coral. Tão amando com coral? Então eu pego aqui, pode ser o rosa chata, ó. Venho aqui e faço, ó. Com o próprio coral, eu uso aqui pra fazer a boca. E aí eu pego o excesso aqui dessa boca. Ó, eu faço. Ó, o copo. Tinta na ponta. Eu venho. Puxo para um lado. Aí quando você puxa de um lado, gente, você já vem aqui no outro lado, ó. Puxa para o outro. Tudo agora para o pé do copo, ó. Seguindo o pé do copo. Tinta na ponta. Eu venho, ó. Cuidado aqui, né? Eu tenho que ter cuidado. Porque ela tá por baixo dessas outras flores. Ó. Então eu venho. Chego aqui, ó. Dou mais um toque. Olha aí, gente. Que linda essa combinação de rosinha feita na mão, ó. Assim, feita sem riscar. Ó, venho aqui. Coloco aí um corte. Tinta na ponta mesmo, gente. Fazer esse corte, ó. Você vem aqui, ó. Só faz uma vírgula, ó. E aí já tá esse corte. Pega uma isquinha do branquinho. Ó o que é que eu vou fazer, gente. Por quê? Eu manchei aqui e aperto a rosa de baixo. Né? Então eu pego uma isquinha do branco. Ó. Já faço aqui a luz da boca dela. Luz da boca. E aí eu pego um pouquinho do branquinho. Volto aqui, ó. Acender a nossa maravilhosa. Que tá por cima. Né? Eu dou uma acendida ali. Porque ela tá por cima da outra rosa. Gente, vocês vão aprender tanto. Aqui eu fico tão feliz em ver isso que vocês estão aprendendo. Os depoimentos de vocês. Tá, gente? Isso é combustível, tá? Não tenha dinheiro que pague isso. Isso é gratificante. Ver vocês aprendendo de verdade. Ver vocês fazendo aí os trabalhos de vocês. Vocês ganhando. Saindo da depressão. Isso é, pra mim, é o maior pagamento. Que Deus pode me dar. Tá bom? Gente, olha aí. Três lindas rosas. Gostaram? As 19 horas. Tão ligadinho que tem aula, né? Pra vocês terem um compromisso comigo. As 19 horas. No meu canal Pintando com Alegria. E também aqui na página. Seu CPF tá funcionando como Pix? Isso. Tá sim, dona Eunice. Mas tem que mandar mensagem lá. Pra que eu possa enviar a apostila. Tá bom? Não é só mandar o Pix, não. Tem que mandar mensagem. Pra que eu possa também enviar a apostila na hora. Tá bom? Gostaram da nossa livezinha agora de tarde? Só pra vocês não dormirem agora à tarde? Gente, fica na paz de Deus. Deus abençoe a todos.